A partir de agora o som do palinão Bora bebê, vou não, e posso não Minha mulher é o sobrenome, é confusão Bora bebê, vou não, e posso não Ela não deixa eu sair nem no portão É por isso que eu digo, ei menino Enquanto tu tá correndo atrás de pipa Tem um ricardão passando um cerão na tua namorada Bota na pegada, na batida do macon O senhor que tá fazendo a diferença Se segura o seu doninho, tem mais um ano, tem mais um ano Um conselho que eu te dou, lavou no caso e não viu Olha que antes eu saia pra malada e agora é confusão, viu Mas todo mundo quer saber que eu deixei de ser safado Sou homem rastreado, cê por cento vigiado Todo mundo quer saber que eu deixei de ser safado Sou homem rastreado, e todo mundo só quem tá soltando Joga a mão e diz aí Bora bebê, vou não, e posso não Minha mulher é o sobrenome, é confusão Bora bebê, vou não, e posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Bora bebê, vou não, e posso não Minha mulher é o sobrenome, é confusão Bora bebê, vou não, e posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Eu sou do paredão Não tenho um conselho que eu te dou, lavou no caso e não viu No caso e não Eu disse antes que eu saia pra malada e agora é confusão, viu Mas todo mundo quer saber que eu deixei de ser safado Sou homem rastreado, cê por cento vigiado Todo mundo quer saber que eu deixei de ser safado Sou homem rastreado, todo mundo louco aí Joga a mão e diz aí Bora bebê, bora bebê Vou não, e posso não Minha mulher é o sobrenome, é confusão Bora bebê, vou não, e posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Bora bebê, vou não, e posso não Minha mulher é o sobrenome, é confusão Bora bebê, vou não, e posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Bota pra tecer nesse teclado, vagão O som do paredão Fazendo jargada, agroflores, olha o vagão Sem por cento junto e misturado Essa aqui já tá estourada Sucesso com meus compositores moral A D.I.T. Deus não gosta Isso é música e meta, hein, pra galera A minhas férias na faculdade eu dei um tempo Minha rotina eu mudei radicalmente Fui pra Dubai, curtei um lance diferente O sofarreiro muito louco, cem por cento E uma gringa na balada Chamou minha atenção Me viste de um colado Rebalando até o chão Uma gringa na balada Chamou minha atenção E vai que cola Todo mundo louco aí Bem, 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 bem Eu sou roeiro Sou vagaceiro Aqui no bairro na balada Eu sou puteiro Eu sou roeiro Sou vagaceiro Aqui no bairro na balada Eu sou puteiro Me vacilou Vai comer na minha mão Me vacilou Comigo não tem perdão Me vacilou Vai comer na minha mão Aqui no bairro na balada Eu sou pressão Me vacilou Vai comer na minha mão Me vacilou Comigo não tem perdão Me vacilou Vai comer na minha mão Aqui no bairro na balada Eu sou pressão Repertório novo Chicotado, menino De limão, chicotado Eu sou do pão de mão Todos, todos moram A gente não se gosta Estou melhor, menino Pra minhas sérias Na faculdade eu dei um tempo Minha rotina Indo bem radicalmente O entrado vai curtir Um lance diferente Eu sou parreiro Muito louco 100% E uma gringa na balada Chocou minha atenção Me vestiu Ui Vai E uma gringa na balada Chocou minha atenção Me vai que quando pega Tô botou pressão Tira a pé Eu sou roeiro Sou vagaceiro Aqui no bairro na balada Eu sou fudeiro Eu sou fuleiro Sou vagaceiro Aqui no bairro na balada Eu sou fudeiro Me vacilou Vai comer na minha mão Me vacilou Comigo não tem perdão Me vacilou Vai comer na minha mão Aqui no bairro na balada Eu sou pressão Me vacilou Vai comer na minha mão Me vacilou Comigo não tem perdão Me vacilou Vai comer na minha mão Aqui no bairro na balada Eu sou pressão Fazendo vagas Negra, filha, ações Divulga essa aí Chocou O sol da parede O sol da parede Segura seu doninho É música nova pra galera Assim Eu disse Ei, mané Ei, mané Tu se acha o pegador Mas tô pegando pra mulher Gosta da sacanagem Ei, mané É melhor tomar cuidado Diz que é o rei do camarote Na verdade é o rei do gado Ei, mané Ei, mané Tu se acha o pegador Mas tô pegando pra mulher Ei, mané É melhor tomar cuidado Diz que é o rei do camarote Na verdade é o rei do gado É por isso que eu digo Novinha Antes de falar que o mundo dá voltas Tente ser menos rodada que ele Bota na pegada do Magu Ei, swing Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima É história o menino Parceiro Anderson Silva O homem do cachorro quente Ponto igual O melhor de você Vai pra balada Antes de se acha o pegador Lucha no camarote E fala que estourou Diz que é o cara E quem faz o que quer Vai pra barra Toma gordo E deixa em casa A mulher Mas quando chega a noite Na balada E curta e sal Deixa a mulher em casa E entra em cena O ricardão E quando torna uma Lucha no camarote Eu tiro a roupa dela Na cama Fazendo love Ei, mané Ei, mané Ei, mané Tu se acha o pegador Mas tô pegando tua mulher Ei, mané É melhor tomar cuidado Diz que é o rei do camarote Na verdade É o rei do gado Ei, mané Ei, mané Tu se acha o pegador Mas tô pegando tua mulher Ei, mané É melhor tomar cuidado Diz que é o rei do camarote E na verdade É o rei do gado Se segura Seu doidinho Vai Joga pra cima Mas igual os teclados Eu sou do palo Então Equipe Expansando metal A equipe tá trans Olha com força Vai, cê estouro Vai, vai Vai da balada Olha esse anjo Pegador No chá do camarote E fala que estourou Diz que é o cara E quem faz o que quer Vai pra barra Toma carne Deixa em casa É quando chega a noite Na balada É curtição Deixa a mulher em casa E entra em cima O ricadão E quando toma Uma luxando No camarote Eu tiro a roupa dela Na cama Fazendo móvel Eu desci Ei, mané Ei, mané Tu se acha o pegador Mas tô pegando tua mulher Ei, mané É melhor tomar cuidado Diz que é o rei do camarote E na verdade É o rei do gado Ei, mané Ei, mané Se acha o pegador Mas tô pegando tua mulher Ei, mané É melhor tomar cuidado Diz que é o rei do camarote E na verdade É o rei do gado Equipe as galas Amiga, amigua, 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 amigua Todo mundo junto E misturando Eu sou amara Milena ostentação Milena ostentação Todo mundo junto M have, amigua, 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 amigua Mamãe e papai falavam que era pra eu estudar Eu estudei e comprei direito Sou orgulho da família, papai e papai falaram Meu filho, você vai longe, Deus te abençoe No meu carro rebaixando, quando eu chego é assim Sempre bem acompanhado, todo mundo olha pra mim O meu cartão é de ouro, meu paletório importado E a galera me chama, é advogado estourado Só rasgando dinheiro, tomando uísque importado Advogado estourado É só rasgando dinheiro, tomando uísque importado A mãe e papai falavam que era pra eu estudar Eu estudei e comprei direito Sou orgulho da família, papai falavam Meu filho, você vai longe, Deus te abençoe No meu carro rebaixando, quando eu chego é assim Sempre bem acompanhado, todo mundo olha pra mim O meu cartão é de ouro, meu paletório importado E a galera me chama, é advogado É advogado estourado É advogado estourado Só rasgando dinheiro, tomando uísque importado É só rasgando dinheiro, tomando uísque importado É advogado estourado Joga pra cima, negão, joga pra cima Magulho estecado, vai Suíga, já fica no teclado Vai, vai, vai Bota a pegada, olha a matida no suíga do negão A chicotada ao vivo, negão Novinha, você é música nova Eu queria convidar as novinhas pra fazer um pingão aqui agora Vai, vai Assim, assim Esses dias fui tocar Lá no bar do Zé A festa tava do mano, tava cheio de mulher Só que tinha o bingo, mas não tinha o marcador Fui obrigado a chamar Foi a em que começou A primeira pedra Eu chamei o oito A segunda pedra Eu chamei o quinze A terceira pedra Eu chamei o trinta e cinco As novinhas endoidaram Quando eu chamei a quarta E quando eu chamei sessenta Sessenta, sessenta, sessenta Sessenta, sessenta, sessenta 60, 60, 60... Esses dias fui tocar, um lado pra dozer Na festa tava tomando, tava cheio de mulher Só que tinha um bingo, mas não tinha um marcador Fui obrigado a chamar, foi aí que começou A primeira pedra, eu chamei o oito Da segunda pedra, eu chamei o quinze Da terceira pedra, eu chamei o trinta e cinco Das novinhas endoitaram, quando eu chamei a guarda Das novinhas endoitaram, quando eu chamei sessenta Sessenta, 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 sessenta Sessenta, sessenta, sessenta Volta na pegada o swingão vai na peca A gente tá no seu fim, meu Deus Nossa, o Manigo Rock, o Manigas Esse é estorado, esse é estorado Redava que já dá pro bar De bar para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Isso é de mui, um boi cheio de dinheiro Galera vica doida na balada do banqueiro Redava que já dá pro bar De bar para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Isso é de mui, um boi cheio de dinheiro Galera vica doida na balada do banqueiro Equipe Espiritente da Madrugada Tô na bandeira, barro bravo Regulava o paredão Reparei meus cavalo Quarto de mineração Vi a minha cela esporando Desse copo Coloquei os cavalo lá em cima do remoto Apoquei a bebeira Com a ideia mulherada E no meio de semana eu vou partir Pra vaquejar Na baqueira da puma De bar para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Isso é de mui, um boi cheio de dinheiro Galera vica doida na balada do banqueiro E na baqueira da puma De bar para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Isso é de mui, um boi cheio de dinheiro Galera vica doida na balada do banqueiro Música 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 A gasolina tá de massa parecendo que é ouro Eu tô me espaçando agora, eu tô de novo Eu tenho que voltar, eu quero, eu tenho que encher Já bota a gasolina, não sobra de barco E quando eu chego no porto, chama logo a menina Ei, Daniel, já não quero gasolina Bota o fogo aqui, bota o fogo aqui Bota o fogo aqui para o seu poder subir Bota o fogo aqui, bota o fogo aqui Bota o fogo aqui para o seu poder subir Bota o fogo aqui, bota o fogo aqui Bota o fogo aqui para o seu poder subir Bota o fogo aqui, bota o fogo aqui Bota o fogo aqui para o seu poder subir O som do cara e não o seu vordinho Se segura, vai Equipe as perseguidas Olha que eu estava na casa da namorada O celular tocou, era a ligação errada Eu atendi, alô, quem tá falando? Era uma mulher em pé, não tô pelo Bernardo Eu estava na casa da namorada O celular tocou, era a ligação errada Eu atendi, alô, quem tá falando? Era uma mulher em pé, não tô pelo Bernardo Tá bem aí, tudo bem, não rouba nada Mas tu sabe que a mulher ficou desconfiada No outro dia, pra acabar com a confusão Eu peguei meu celular Botei no modo avião E moda avião, moda avião Tudo que tem esquema, bota e moda o avião Moda avião, moda avião E pega o celular e bota e moda o avião Eu disse, moda avião, moda avião Tudo que tem esquema, bota e moda o avião Moda avião, moda avião E pega o celular e bota e moda o avião Equipe as poderosas de Natal Eu sou o que toca no celular, não É que eu estava na casa da namorada O celular tocou, era a ligação errada Eu atendi, alô, quem tá falando? Era uma mulher e perguntou pelo Bernardo Mas eu estava na casa da namorada O celular tocou, era a ligação errada Eu atendi, alô, quem tá falando? Era uma mulher e perguntou pelo Bernardo E até aí, tudo bem, não rouba nada Mas tu sabe que a mulher ficou desconfiada No outro dia, pra acabar com a confusão Peguei um celular Botei monar no avião Eu disse, moda avião, moda avião Tudo que tem esquema, bota e moda o avião Moda avião, moda avião Aí pega o celular e bota e moda o avião Pega e moda o avião, moda o avião Tudo que tem esquema, bota e moda o avião Moda avião, moda avião Em pé de celular e bate em moto o avião E as novinhas já estão loucas Pra descer até o chão Desce, desce, desce até o chão Desce, desce, desce até o chão As novinhas já estão loucas Pra descer até o chão Desce, desce, desce piriguete Desce, desce, vem Agora cheguei naquela festa Tudo invocado Fiquei o paredão no meu carro envenenado Jantando as novinhas pra descer até o chão Desce, desce e desce até o chão Desce, desce, vem Ainda tem farra, tem uísque E muita bebedeira E muitas aração É nunca bebedeira Chamando as gatinhas pra descer até o chão Desce, desce e desce até o chão Desce, desce, todo mundo E as novinhas já estão loucas Pra descer até o chão Desce, desce, desce até o chão Desce, desce, desce até o chão As novinhas já estão loucas Pra descer até o chão Desce, 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 desce piriguete Desce, desce, bota na pegada do negão Desce, 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 desce e desce Desce, 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 desce até o chão As novinhas já estão loucas Pra descer até o chão Desce, desce, desce e piriguete Desce, 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 desce Cheguei naquela festa É tudo enrogado Fiquei meu paletão Eu envenenado Chamando as novinhas pra descer até o chão Desce, desce, desce e piriguete Desce, 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 desce Manha tem farra, tem um uísque e chicota Na noite inteira Chamando as novinhas Na bebedeira Chamando as gatinhas pra descer até o chão Desce, desce, desce e piriguete Desce, 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 desce E as novinhas já estão loucas Pra descer até o chão Desce, desce, desce até o chão Desce, desce, desce até o chão As novinhas já estão loucas Pra descer até o chão Desce, desce, desce até o chão Desce, 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 desce Desce até o chão Novinhas até o chão O som do paletão Enche de papai, ouvindo o parceiro Vagre na grafita e divulgações Envolvendo tudo na net Equipos Transão de Natal Vagre na grafita e divulgações O que vai ver que o frio é maior Quando não for mais seu converter Nem ouvir minha voz dizendo Já é hora, acorda amor Ainda há tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente anda assim Briga, separa, quebra a cara e volta a ver E sem outra vida Estão sem graça Me liga agora Tô te esperando Vou te contar O que é que eu tô imaginando Suíte 14 Panheira de Esmuna Nós dois se amando E a lua por testemunha Juntar a luz de vela Champanho e cereja Minha vida inteira O nosso amor de sobremesa Suíte 14 Panheira de Esmuna Nós dois se amando E a lua por testemunha Juntar a luz de vela Champanho e cereja Minha vida inteira Só quem tá solteiro Canta aí com a gente Vem! Vagoros da iguais Óbvio! É xicotada pra carrega o time E vai ver que o trio é maior Quando não for mais seu cobertor Nem ouvi minha voz dizendo Sem graça Me ligue agora Tô te esperando Vou te contar O que é que eu tô imaginando Suíte 14 Panheira de Esmuna Vai! Nós dois se amando E a lua por testemunha Juntar a luz de vela Champanho e cereja E a vida inteira O nosso amor de sobremesa Sem graça Suíte 14 Suíte 14 E banheira de Esmuna Nós dois se amando E a lua por testemunha Juntar a luz de vela Champanho e cereja E a vida inteira O nosso amor de sobremesa Sem graça Sem graça E a luz da idade Mas eu não me amo O meu amigo Os caras de F화나 100% com a gente Aquele abraço Amigadinho do Espetitino Espanhola Aquele abraço Para o meu Léo Uuuh Eita, música nova No SESO mais uma, mais um, mais planáveis O SESO são gostores A lei que deu suporte, a luz moral do R.M. Fiquei meu paredão, não curto de gasolina Toquei foi uma banca e enchei de rapariga Hoje é meu aniversário, quem quiser vai lá beber Whisky, Red Bull até o dia amanhecer Meu pai é milionário e eu sou gastador Nasci na putaria, puxei foi meu amor O velho é da zoeira, gosta de curtição Meu amor é xerife, no puteiro eu sou patrão Sou filho de milionário e neto de raparigueiro Minha faculdade é King, cabaré e deson對了 Papai se me desculpe, não quero me vergonhar Compartel meu amor, que me pegou pra criar Sou filho de milionário e neto de raparigueiro Minha faculdade é King, cabaré e deson 딱 Papai se me desculpe, não quero me vergonhar Compartel meu amor, que me pegou pra criar Olha a pegada, olha a batida, olha a batida do vagão Eu já liguei meu paredão no posto de gasolina, no que foi um amã, em esvite, raparinha Hoje é meu aniversário, quem quiser vai lá beber, do uísque e rédeboa até o dia amanhecer Meu pai é milionário, eu sou um gastador, nasci na putaria, o chefe meu amor O velho é da zoeira, gosta de condição, meu amor é xerife no ponteiro, eu sou patrão Sou filho de milionário, neto de raparigueiro, minha faculdade é quem é cabaré e desmonteiro O pai se me desculpe, eu não quero vergonha, a culpa foi meu amor que me pegou pra criar Sou filho de milionário, neto de raparigueiro, minha faculdade é quem é cabaré e desmonteiro O pai se me desculpe, eu não quero vergonha, a culpa foi meu amor que me pegou pra criar Não tem que chorar, não, o raparigueiro do Brasil É apertado novo, hein, menino Composição do nosso passado estourado, mas aí tem que eu suporta os morados natais E aí E aí Recebarei o meu município, recebei o camarote O meu município, recebei o meu município, recebei o meu município, recebei o meu município, que eu não quero vergonha, a culpa foi meu amor que me pegue e desmonteiro Senta aqui, senta aqui 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 Senta aqui Senta aqui, 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 senta aqui Senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui, senta aqui 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Viva Valeu Nazaré, valeu Wagner Meu amigo Nauro Meu dedo na boca, 100% Abraço Subi de novo pra galera Um abração pro Coutinho Parceiro meu parceiro forvando Estarado Valeu Gaby, valeu Johnny A rocha, a rocha Equipe dos transão de Natal Sim Ouvi falar que você tá de namorado Mas é só passar tempo Pra nem não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara Que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se não dizendo o que estou fazendo Andou reclamando porque vacinou e me perdeu Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Diz Saiba que eu sei que a vida pensa em mim É louca por mim E não quer assumir Eu sei que está com o namorado Eu sei que está com o namorado Amigo Rodolfo A carne é fraca Fiquei estar aqui do meu lado Eu fiquei sabendo E não quer assumir E não quer assumir Eu sei que está com o namorado E não quer assumir Eu sei que está com o namorado Pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara Que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se mal dizendo o que estou fazendo Andou reclamando porque vacinou e me perdeu Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Diz Saiba que eu sei que a vida pensa em mim É louca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca E quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que a vida pensa em mim É louca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca E quer estar aqui do meu lado E eu brinquei só dentro Valeu, amigo, aí é uma borracha Melhor borracha ali do Brasil Estourado Valeu, amigo Cadê o carrega? Vai dar uma massa aqui do Coutinho Com a frata daquele abraço Simbora, menino Solinho, solinho, solinho Solinho do magão Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Na pop e 100 A pop e 100 é lipina também Ela anda de rolete E também de mil e cem Ela anda de chevette Também de pop e cem Ela gosta de jandom De luxo e riqueza Mas também bebe uísque Conhaque e cerveja É lipina o bumbu Na pop e 100 é lipina também Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha É lipina o bumbu Na pop e 100 é lipina também Taca-me pau Esse teclado aí, negão E ela anda de rolete Também de mil e cem Ela anda de chevette Também de pop e cem Ela gosta de jandom De luxo e riqueza Mas também bebe uísque Conhaque e cerveja E ela anda de rolete Também de mil e cem Ela anda de chevette Também de pop e cem Ela anda de luxo e riqueza Mas também bebe uísque Conhaque e cerveja É lipina o bumbu Na pop e 100 é lipina também Lipina, negona É lipina o bumbu Na pop e 100 é lipina também É lipina o bumbu Na pop e 100 é lipina também É lipina o bumbu Na pop e 100 é lipina também É lipina também Aquele pau nesse teclado aí A rocha, a rocha, a rocha E agora todas as mulheres com a mão no joelhinho Desce, 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 desce É bem devagarinho Desce, 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 desce Com a mão no joelhinho Desce, 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 desce Desce bem devagarinho E com a mão no joelhinho A rocha, a rocha Vai sentando, senta Vai sentando, senta E vai sentando, senta Senta, senta, senta Vai sentando, senta Vai sentando, senta Vai sentando, senta, senta Agora todas as mulheres com a mão no joelhinho Desce, 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 desce Desce bem devagarinho Desce, desce, desce E com a mão no joelhinho Desce, desce, desce Desce bem devagarinho E com a mão no joelhinho A rocha, a rocha Agora todas as mulheres com a mão no joelhinho Desce, 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 desce É bem devagarinho E com a mão no joelhinho Desce bem devagarinho Com a mão no joelhinho Desce bem devagarinho E com a mão no joelhinho Desce bem devagarinho Baca-lhe pau nesse teclado aí Ai menino, vai menino, bota esse teclado pra falar Urubino, baga-los teclados Amigo, vou ser sincero Na moral, escuta aí Vida de raparigueiro É sempre assim É 24 horas com a mão no coração O medo que a neguinha Arrume confusão Se ela vier Eu tô nos caras Ela vem quebrando tudo E vai quebrar até meu carro Vai levar os meninos E não vai ter perdão Eu sei que eu tô fodido Porque vou bem A 01 é a de casa A 02 é a da rua Eu sou raparigueiro Porque fico com as duas A 01 é a da em casa A 01 é a da em casa A 01 é a da em casa A 01 é a da rua Eu sou raparigueiro E tô pegando as duas A copal nesse teclado, baga-los Ai menino, a rocha, a rocha Amigo, não sei sincero Na moral, escuta aí Vida de raparigueiro É sempre assim É 24 horas com a mão no coração O medo que a mulher Arrume confusão Se ela vier Eu tô nos caras Ela vem quebrando tudo E vai quebrar até meu carro Vai levar os meninos E não vai ter perdão Eu sei que eu tô fodido Tô igual a um magão A 01 é a de casa A 01 é a da rua Eu sou raparigueiro E fico com as duas A rocha, a rocha A rocha, a magão Nos teclados Acalipalvinos e teclados Vai Ai, jurubé O som não é diferente Ai, novinha Ai, novinha Mas a novinha não me quer Só porque eu vim da roça Novinha não me quer Porque eu vim da roça Novinha não me quer Porque eu vim da roça Novinha não me quer Vai Eu disse roça Roça bem gostoso Que ela gosta Nossa, a rocha Roça bem gostoso Que ela gosta Nossa, a rocha Bem gostoso Que ela gosta Rosa, a rocha Nossa bem gostoso Que ela gosta Mas a novinha não me quer só porque eu vim da roça Novinha não me quer porque eu vim da roça E eu disse roça, roça bem gostoso que ela gosta Nossa, roça bem gostoso que ela gosta Nossa, roça bem gostoso que ela gosta Nossa, roça bem... Taca o pau nesse pego, taca o pau, me vai Ô, só me difere Arrocha, arrocha Taca quietinho, hein Tá com pau, juro, velho Ô, só me difere Mas as mulheres de hoje em dia só querem luxo e curtição Não querem andar de jeque, só querem andar de carro As mulheres de hoje em dia só querem luxo e curtição Não querem andar de jeque, só querem andar de carro Eu vou mostrar pra elas o que é ostentar O rol é na cinquentinha As meninas vão pirar Eu vou mostrar pra elas o que é ostentar O rol é na cinquentinha Prepara aí, prepara, vai E senta, 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 senta Sentada na minha cinquenta, senta, senta, senta Sentada na minha cinquenta, senta, senta Sentada na minha cinquenta, senta, senta A copal nesse teclado, negou Mas as mulheres de hoje em dia só querem luz de curtição Não querem andar de jeque, só querem andar de carrão As mulheres de hoje em dia querem luz de curtição Não querem andar de jeque, só querem andar de carrão Eu vou mostrar pra elas o que é ostentar, o rolê na cinquentinha As minas vão pirar, eu vou mostrar pra elas o que é ostentar, o rolê na cinquentinha A turma assim vai E senta, 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 senta na minha cinquenta E senta, 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 senta na minha cinquenta E senta, 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 senta E senta, 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 senta E senta, 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 senta Cê tá ruim, cê tá rá O nego vai te lascar Cê tá ruim, cê tá rá Cê tá ruim, cê tá rá Cê tá ruim, cê tá rú Ô mui, não vai te lascar Cê tá cê tá cê tá cê tá Vai com pau nesse solinho aí, vai menino Dá qual pau aí, vai O DFZ Produções é 20 Ele é um parceiro fofão